Música 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 Aproveitas Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus. Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus. Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus. Como é, segundo, cada vez a viver, o nome de Jesus. Amba Lucifer Amba Ashtawad Amba Belsebile Amba Amba Sa brise kul ero a tou precisa aindad A la priyède ou deja aindad Si ou vint-jou e mwen nan avion wa senyè Comale Sa mwen Si ou vint jou e mwen nan bato wa senyè Comale une man Amém. 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 Bez t lâcher. Pela poder Pela poder Pela poder Pela poder Não te salvай, vamos save, Senhor Pela Jéusolem Oh, um, um Pela Jéusolem Pela poder Pela poder Pela poder Amém, amém, amém. Amém, amém.